Agora as entradas da operação. Eu tenho duas entradas nessas técnicas que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Então eu vou apresentar agora pra depois ficar mais claro durante a operação, tá? Então eu posso entrar por rompimento e posso entrar por pullback. Eu, particularmente, gosto de operar por pullback, tá? O rompimento é aquela velha história, né? Grande parte dos rompimentos são rompimentos falsos, então é mais perigoso operar rompimento. Mas vai de cada um, vai de gosto de cada pessoa, tá? Ok? Vamos lá então. Primeira entrada por rompimento. Ok, pessoal? Vamos fazer então uma análise por rompimento, tá? Então aqui, ó, eu vou ver essas figuras gráficas acontecendo aqui, tá? Então assim, ó, tem este fundo aqui, ó, que por exemplo pode ser o M aqui, tá? Que é o topos duplos, né? Então aqui, ó, eu vejo este fundo, tá? Nesse momento aqui, ó, ele rompeu o fundo anterior, tá? Então, a entrada por rompimento, eu vou aguardar esta vela finalizar, tá? E eu vou entrar onde? Eu vou entrar aqui, ó, eu vou entrar aqui por rompimento, fazer uma venda, né? Quando ele romper esta mínima aqui, ó, eu vou usar a técnica de rompimento do candle, né? De referência que rompeu aqui este fundo anterior aqui, ok? Então minha venda seria mais ou menos aqui, ó, quando ele rompeu esta mínima aqui, ok? Aonde que está meu stop loss? Meu stop loss está acima do topo anterior, tá? Então, eu escondo meu stop loss acima do topo anterior usando esta técnica aqui, ok? Por isso que topos e fundos é tão importante, tá? E o meu alvo de stop gain está onde? Eu vou apresentar para vocês aqui agora, né, essas técnicas aqui, tá? Então, eu vou pegar esta altura aqui, ó, da figura e vou projetar a partir da minha entrada até pegar, né? Posso projetar aqui 100% do movimento aqui para pegar meu alvo, né? Mas com o Fibonacci vai me dar outras saídas de stop gain, tá? Eu tenho alvos mais longos ali, né? Posso entrar no alvo perfeito que é 161,8 e posso até esticar minha operação no alvo da ganância de 200% ou 261, ok, pessoal? Então, essa é a entrada por rompimento. Vamos agora à segunda entrada, que é a entrada que eu gosto mais que a entrada por pullback, tá? Que é o repique, né? Pullback é o repique, ok? Então, é o seguinte, ó, ele fez aqui a figura gráfica aqui, né, tá? Esse é o fundo aqui que eu tenho que ficar atento, tá? Já tracei uma linha aqui, né? Nesse momento aqui, ó, ele rompeu, ó, ele rompeu aqui o fundo anterior, tá? Em vez de eu entrar aqui por rompimento, eu aguardo ele fazer o pullback, né? Lembra assim, ó, isso aqui pode ser um suporte e resistência, tá? Então, por exemplo, ó, testou chão, rompeu o chão, vai testar o teto, né? O chão vira teto, ok? É, o suporte vira resistência. Então, eu posso entrar por pullback aqui, né? Quando ele for testar este fundo aqui, ó, né, essa entrada eu gosto mais. Só que, atenção, essa entrada é uma segunda confirmação, por isso que ela é melhor. Porque aqui, eu aguardo ele romper, entro no rompimento aqui, depois que ele romper essa mínima aqui, tá? Mas eu posso esperar o preço voltar a testar esse fundo novamente aqui, pra daí entrar por pullback e pegar o movimento mais longo aqui, tá? Ok, né? Mas, às vezes, pessoal, essa entrada por pullback não acontece, às vezes ele rompe e já cai direto, tá? Então, é uma entrada mais, digamos assim, eu aguardo uma segunda confirmação, só que, às vezes, ela pode não acontecer. Então, eu posso perder essa entrada por esperar o pullback ali, tá? Mas você verifica nos gráficos e percebe que, várias vezes, ele vem testar de novo ali o fundo anterior, ok? O meu stop loss tá onde? Acima do topo anterior também, no mesmo lugar aqui. E o meu stop gain, aí sim, projeto, mesma coisa, projeto essa altura da figura, projeto aqui, e pego aqui a minha saída de 100% do stop gain. Se eu traço o Fibonacci, que eu vou vir com vocês agora, eu tenho alvos mais longos, dependendo se o preço mostra que tem fôlego pra cair mais, ok? E aqui, pessoal, na prática, né, rompimento e pullback. Olha aqui, ó. Ele fez aqui, ó, nós vamos ver hoje, né, os topos duplos, né? Ele fez aqui um topo duplos, né? Ele fez dois topos aqui, tá? Fez uma figura de, a letra M aqui, tá? Esse é o fundo da letra M, que eu tracei minha linha aqui. Então, a primeira entrada, como a gente viu hoje, é por rompimento, né? Eu posso aqui, ó, esta vela vermelha aqui, ó, rompeu o fundo anterior. E eu vou entrar onde? Eu vou entrar aqui, ó, nesse segundo candle vermelho, quando ele romper a mínima, né? Quando eu romper a mínima do candle que rompeu o fundo anterior, tá? Então, essa é a entrada por rompimento que a gente viu agora aqui, certo? Ou se não, ó, a segunda entrada aqui, ó, por pullback, né? Olha aqui, ó, ele rompeu, né? E veio testar quem? Veio testar o fundo anterior aqui, tá? Então, eu posso ter entrado por pullback aqui e pego um ganho maior aqui, né? E o meu stop gain, ó, a altura da letra M aqui projetada pra cá, é onde tá aqui meu alvo de stop gain, tá? E o meu stop loss tá onde? O meu stop loss tá aqui, acima do topo anterior. Ok, pessoal? Então, eu posso entrar por rompimento ou posso entrar por pullback, ok? Ficou bem claro, pessoal? Eu posso ter essas duas entradas, rompimento e pullback. Eu, particularmente, gosto de entrar por pullback, mas dá pra entrar também por rompimento. Lembrando que por pullback é uma segunda confirmação, mas, às vezes, ele não acontece esse teste. Então, ele pode romper e já cair direto. E aí, se eu esperar o pullback, eu posso perder essa entrada. Então, bastante backtest, testar bastante, né? No seu ativo que você opera, no seu tempo gráfico, pra ver se ele vem testando ali, pra ter mais certeza de entrada por pullback ou entrada por rompimento. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Vamos pra prática aqui, então, pessoal. Olha aqui, ó, né? Olha a leitura. Olha, ó, da mínima do dia até a máxima do dia, até agora, ele fez 1.900, quase 2.000 pontos. Lembrando que em dias normais, o índice vai andar de entre 1.000 a 2.500 pontos. Da sua mínima, a sua máxima, em dias normais, sem notícias relevantes. Então, ele já, da mínima pra máxima, ele já andou quase 2.000 pontos. Essa nossa linha preta é a nossa VWAP. Então, aqui, ó, da VWAP também se afastou quase 1.000 pontos. Lembra? Entre 1.900 a 1.200 pontos da VWAP. Então, o preço já está cansado. Ok? Já está cansado aqui, né? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó. Tá? Já está cansado aqui o preço. Deixa eu puxar isso pra cá. Tá? Então, aqui, ó. Nesse caso, ele acabou de fazer a letra M, ó. Fez aqui, ó. Topos, né? Topos duplos aqui, ó. E olha aqui, ó. Aonde que ele fez os topos duplos aqui, ó? Próximo da região do 120.500. É uma região importante de resistência de teto, né? Então, as reversões, geralmente, são feitas próximas de uma região importante de resistência, aqui dos 120.500 pontos. Ok? Fez topos duplos aqui, ó. Eu vou olhar agora este fundo aqui, ó. Este fundo aqui, que é o fundo da minha letra M. Acabou de formar a letra M. Já subiu 2.000 pontos. Se afastou da VWAP. 1.000 pontos. Possível sinal de reversão do preço. Fez a letra M, né? Então, aqui, ó. Eu vou traçar essa linha aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Deixa eu engrossar essa linha aqui pra ficar bem visível pra gente aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Nesse momento, ele rompeu aqui, rompeu aqui o fundo anterior. Então, eu posso fazer uma operação quando ele romper esta mínima aqui. Então, eu posso entrar quando eu romper esta mínima, ou posso, é, quando ele fazer o pullback aqui também. Posso ter essas duas entradas, tá? Vamos operar nesse rompimento aqui, ó. Eu vou projetar aqui deste, dessa letra M até aqui. E vem até aqui, ó. Olha aqui, eu vou trazer o 0% aqui, ó. Se eu vou entrar por rompimento aqui, ó. Eu vou deixar aqui meu Fibonacci aqui, ó. No 0%, tá? E vou programar a minha venda aqui, ó. Bem aqui, ó. Quando eu romper esta mínima aqui. Ok? O meu stop loss tá onde? Tá aqui, ó. Tá lá no topo anterior. Tá caro, né? E o meu alvo de stop gain, no 100%, tá aqui, ó. Essa operação tá meio complicada aqui, né? Porque eu entrei bem depois. Se eu entrasse por pullback aqui, ó. Aí sim, o meu stop estaria mais barato. Mas mesmo assim tá caro. Mas o meu alvo também poderia estar também, ó. Se eu fosse puxar aqui, pullback pra cá, ó. Meu alvo estaria, ainda tá complicado a operação aqui também. Porque esse topo ficou muito alto. Tá? Mas é um stop técnico. Ok? E eu tô no grave de 5 minutos. Mas eu poderia riscar também a operação aqui, ó. Até o 61, né? Aí começa a ficar mais interessante aqui, ó. Vamos dar uma olhada o que acontece aqui, ó. O preço veio. Não rompeu. Não acionou minha venda. Nesse momento, ó. Pegou por pullback aqui, ó. Acionou nossa venda por pullback aqui. Vamos dar uma olhada. O preço veio. Ele veio. Testou de novo o pullback lá em cima. Tá? E aí começou a vir. Começou a vir. Começou a vir. Começou a vir. Aqui tinha dado 100% já no movimento. Eu tinha ganho aqui mais ou menos já, ó. Tinha pego quase 350 pontos aqui. R$75 aqui já, né? Mas o preço, ó. Aqui, ó. Se eu tivesse feito uma venda aqui, ó. R$63,00 te dado no 100%, tá? E o preço continuou caindo, caindo, ó. Nesse momento, eu peguei aqui no 61, peguei aqui, ó. R$95,00. E conforme o preço foi caindo, eu pego o meu stop loss, que estava caríssimo, e puxei para esse topo aqui agora, ó. Ó. Agora tem esse topo aqui, o meu stop loss tá aqui, ó. Escondido acima do topo anterior. Então, o meu stop loss já tá em 17. E eu quero esticar a operação aqui até 200%. Né? Vamos ver se ele chega até lá. E o preço continua vindo aqui, ó. Ó. Continua vindo. Se eu quisesse puxar até o 261, aqui, ó. Que é a proporção áurea de Fibonacci também, ó. Eu vou trazendo aqui para baixo, ó. E conforme o preço vem caindo, eu posso até pegar o meu stop loss e trazer para cá aqui agora. Ó. Aqui não vai ficar porque eu tô aqui no... Né? Ó. Podia ter trazido o meu stop loss aqui nesse topo aqui agora. E agora, o meu stop loss estava em 49 reais positivo. O meu stop loss tá positivo aqui agora. Eu tô colocando, ó, acima desse topo que ele fez aqui agora. Né? E o preço continua a cair. Ó. E veio até o 261 aqui, ó. Tinha pego 163 reais. O meu stop loss tava aqui no 49, no 50. Feliz da vida. Né? E o preço veio. Ó. E depois, ó. Teve dificuldade de romper o 261, mas acabou caindo mais ainda. Né? Mas essa saída aqui, ó. Olha aqui. Vamos analisar essa saída aqui, ó. Essa saída do 161, olha onde ele saiu. O 161 cravado aonde? Na VWAP. A VWAP é região de suporte e resistência. Então, essa operação aqui de 100 reais tava excelente. Olha quanto tempo que durou. Durou uma hora. E uma hora eu tinha colocado, pego 100 reais na operação. Feliz da vida. Né? Sem me estressar muito. Ok? O preço veio bonito aqui. Podia ter saído na VWAP. Ó. Essa é uma saída boa aqui. A VWAP tá coincidindo com a VWAP aqui. Ele acabou tendo força de romper a VWAP aqui. E despencou mais ainda. E tá querendo buscar quem? Esse. Né? A mínima do dia aqui. Tô lá embaixo. Né? Daqui ele não vai passar. Né? E o preço veio, veio, ó. Aí ele voltou tudo aqui de novo. Fez uma retração aqui. Aí já fechou o dia, né? Já fechou o dia já. Ele acabou chegando até o 300% e fechou o dia aqui. E se você é novo aqui, já convido você a se inscrever no canal. Tá? Ative o sininho pra ser avisado. Todos os dias vídeos novos de Morning Cow e vídeos de conteúdos. Ok, pessoal? Dá aquele baita joinha no vídeo. Ajuda bastante. Tá? Salva esse vídeo. Assista uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Tá? Pratica bastante. Tá? Deixa nos comentários se gostou do vídeo. Ok? Compartilha com seu amigo trade lá. Certo? E deixa nos comentários se gostou desse vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.